Tem 14 processos, 48.500, 729-2012-13. Proposta de abertura de audiência pública, com vistas a colher subsídios e informações adicionais. A primeira revisão tarifária da cooperativa de eletricidade de Gravatal, bem como para os estabelecimentos párrafos a ser observados no período de 2014 a 2016. Diretor relator, doutor Romeu, doutor Zé de Fufino. Então, aqui é processo semelhante ao anterior, ou seja, abertura da audiência pública para discutir a proposta de revisão tarifária da cooperativa de eletricação de Gravatal, Sergrau, que também tem vigência a partir de 28 de setembro de 2012. Essa é a data da primeira revisão, portanto ela está atrasada. Então, aqui também seguiu o mesmo rito, as mesmas regras do processo de revisão do primeiro ciclo das permissionárias. Aqui foi proposta a estar consubstanciada na nota técnica 261-2003 da SRE. É o resumo do relatório. Passando a fundamentação, então, essa proposta aqui, lá no item 9, leva a um reposicionamento de menos 12,25%. Tabela aí do item 10, a tabela 1, mostra como esse percentual está representado pela variação, na verdade, só da parcela B. A parcela A, a mesma regra que eu já comentei do anterior, aqui não se verifica a variação. Então, no caso da parcela B, que é o foco da revisão, tem, então, no item 16, a tabela 2, que mostra a composição do que é a parcela B requerida, necessária, no caso, 3,594,932, essa parcela B, que é a requerida, comparada com a parcela B do último movimento tarifário, que era de pouco mais de 4,239,000 reais, é que corresponde a essa redução de 15,21% na parcela B. O componente financeiro, é o processo anterior também, o único que tem seria o manual de contabilidade do setor elétrico, que não foi ainda solicitado pelo permissionário, pode ser que no curso da revisão isso seja feito. O fator X, a mesma linha do anterior, aliás, o mesmo fator X, no caso do PD 1,15, o T é 0, então, o fator X, PD mais T, 1,15%. Perda distribuidora, também na mesma linha, perdas regulatórias, o item 26, tanto no presente caso, como o valor da referência da perda regulatória calculado para ser grau, período base de junho de 2011 a mais de 2012, foi de 10,861%, e é maior que o mínimo histórico de perdas da permissionária no período de 2010 a 2011, respectivamente, que foram de 9,7% e 4,9%, para efeito dos cálculos da revisão da permissionária, será considerado o menor valor observado, então, no caso, o 4,996% de perdas na distribuição em relação à energia injetada medida. Posso ao dispositivo, então, do exposto do que consta do processo, voto pela abertura de audiência pública no período de 4 de julho a 4 de agosto de 2013, por intercâmbio documental, com vista a obter subsídio de informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à primeira revisão tarifária periódica da cooperativa de eletrificação de Gravatal, Sergrau, a vigorar a partir de 28 de setembro de 2012, o efeito média a ser percebido pelos consumidores de menos 12,25%, e o estabelecimento do X em 1,15% e das perdas no valor de 4,996%. Esse é o voto, em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclama que a diretoria decidiu pela abertura da audiência pública no período de 4 de julho a 4 de agosto de 2013, para discutir a proposta de revisão tarifária da Sergrau.